Boa tarde, senhores, e bem-vindos a mais um episódio do Diário do Panela, a série semanal onde eu falo da minha progressão no mundo do Black Desert Online. Agora, como vocês podem estar vendo na gravação, eu estou em Kratuka, e isso resume a minha semana toda. Pronto, acabou o vídeo, eee! Mas falando sério, meu foco no grande em Kratuka tem algumas explicações. Eu sei que a galera enche o saco e fala, nossa, você não sai de Kratuka, Panela, Homem de Kratuka. Bom, primeiramente eu adoro esse spot, isso não é segredo pra ninguém, esse spot aqui dá muito silver, o RNG desse spot é muito bugado. Mas não é só isso, vocês devem estar vendo aqui, eventozinho de 50% de drop em andamento, a coroazinha dourada na minha cabeça indica que eu estou ganhando mais 50% de buff de drop do território, e, é claro, eu tenho um monte de pergaminho de obtenção pra gastar. Já gastei um monte e ainda tenho mais um monte pra gastar aqui em Kratuka. Gastei os meus pergaminhos do Jota e aquela coisa toda. Mas ainda existe outro motivo pelo qual eu estou focando em grind, que é a experiência do meu personagem. Eu finalmente estou quase pegando 63%. Aqui em Kratuka, com uns buffzinhos padrão, eu consigo pegar 0.3% por hora. Eu não estou estourando nenhum buff gigantesco de 530%, porque eu prefiro guardar o 530% pra upar personagens novos do que pra upar um personagem que já está upado. Porque o 530% também deixa experiência de habilidade, que é muito mais difícil de conseguir do que experiência de combate. Então eu estou guardando os 530%. Estou usando só os buffzinhos padrão que eles dão no Y todo dia ali. Aqui em Kratuka. E aí eu consigo mais ou menos 0.3% a hora. Então, se falta 8%, faz uma matemática básica ali, sobe 1, desce 2. Mais ou menos umas 20 e poucas horas ainda pra eu pegar o 0.63% nesse ritmo de grind e Kratuka. Pelo que eu podia dar uma acelerada nisso, grindando o Mirumoke, mas eu não quero deixar de fazer dinheiro. Meus cristais de precisão acabaram, então eu estou começando a acumular esses Elkars aqui, que eu não consigo transformar. O meu objetivo é aproveitar o castelo de Media enquanto a gente conseguir manter ele. Acho que eventualmente a galera vai se juntar pra tirar o Oxon de lá. Essa semana a gente acabou não tendo nenhum PVP no castelo de Media, porque as guilds esquisparam foram pra Valença, não foram no PVP. Nesse momento uma certa guild aí cujo nome começa com J. Mas enfim, eventualmente acho que a galera vai colocar a base no nosso castelo, vai juntar umas duas, três guilds e vai tirar a gente de lá. Aqui ninguém gosta da Oxon, né? KKKK. Quando isso acontecer, eu me mudo temporariamente pra Ristria. Primeiramente porque falta uma parte da bússola só pra eu pegar a bússola, que é a parte do Elting. Então grindar em Ristria sempre tem aquela chancezinha de um milagre acontecer e eu dropar a bússola. Mas eu também vou precisar dropar os cristais de precisão lá de Ristria pra fazer o Zalkar que eu estou acumulando aqui no inventário. Sobre o procedimento das Cafras aqui na minha armadura, vocês vão ver, eu tô com Cafras 4 na armadura Tola. Vou os mobs deixar aqui. Cafras 4 na armadura da árvore Tola Pen. E tô naquele ritmo. Tô comprando Cafras sempre no preço mínimo, bem devagarinho. E tô basicamente guardando meu silver porque eu acredito que a tendência do preço das Cafras é diminuir nas próximas semanas ou meses. Se eu quisesse try hard, já dava pra estar bem mais longe no nível de Cafras. Mas enfim, vamos jogando aos poucos, né? Até porque não tem o que ter pressa, já que eu ainda não tenho a minha chama do não sei o que lá que precisa pra transformar em Odigod. Enfim, eu tô fazendo livezinha, tentando abrir live no horário da manhã. Enfim, eu tô abrindo livezinha de vez em quando na Twitch. Quero convidar vocês a participar sempre que eu estiver em live. Significa que eu tô disponível pra tirar qualquer tipo de dúvida de vocês. Muita gente chega lá e me pergunta PVE do Berserker Sucessão, me pergunta coisa de guardia, coisa de qualquer assunto relacionado ao jogo. E eu tô lá disponível pra tirar essas dúvidas quando eu tô em live. Ou se vocês quiserem uma interação um pouco mais ao vivo, um pouco mais humana, comigo, apareçam na live. Sem falar que rola alguns momentos divertidos de vez em quando. Olha aí alguns deles. Por que você fala em inglês? Eu não sei, eu vi algum... Oh, não! Eu tô gravando! Oh, não! Escapa, escapa, escapa! Escapa, por favor! Oh, não! Eu tô gravando sob a terra. É, eu tô gravando! Sim, você pode ir, tipo, tipo... Eu nunca mais fui mesmo depois que a Lyria me encoxou. Opa, só o lado. Opa, só o lado. Eu também estou fazendo toda segunda-feira no final da tarde, geralmente no horário das 19 horas, o Aulão. No caso eu fiz primeiro o Aulão do Berserker Sucessão. E agora essa semana eu fiz o Aulão do Berserker Awakening. Vou estar postando o Aulão do Berserker Awakening na quinta-feira aqui no YouTube. Semana que vem vai ter aulão da Guardian Sucessão. Eu sei que tem muito mais gente interessada em Guardian do que em Berserker. Então se vocês tiverem interesse em aprender sobre a Guardian Sucessão, compareçam na minha live segunda-feira às 19 horas. E no sábado eu vou postar um vídeo comentando sobre o balanceamento do PVP no BDO. Acho que vai ser um vídeo bem importante para a nossa comunidade e bem interessante. Principalmente para quem está começando no PVP do BDO e não sabe exatamente o que esperar dessa experiência. Então se tudo der certo, quinta-feira vai sair o Aulão do Berserker Awakening no YouTube. Olha, nasceu um like, hein? E como eu estava falando. Se tudo der certo, quinta-feira Aulão do Berserker Awakening no YouTube. Sábado vai ter um novo vídeo falando sobre o balanceamento do BDO. Isso aí, acho que o vídeo acabou ficando curto com pouco conteúdo essa semana, mas é o que acontece. Eu estou focado em Guardian em um lugar só e a gente não teve Siege no sábado. Como a gente está com o castelo e não está tendo NodeWire, acaba ficando sem conteúdo mesmo. Ah, espero que no próximo Diário do Panelo isso já mude. Olha, eu droppei um lightenzinho na gravação do vídeo. Já virou rotina. Já virou rotina.